Agora a gente está falando de produtividade. Por quê? A gente precisa pensar no ponto máximo do seu negócio. O ponto máximo do seu negócio, por exemplo, qual é o seu faturamento que você acha que vai chegar no máximo? Você consegue atender quantos cães naquela estrutura por mês? Colocando o número de equipe, o número de pessoas que dá para trabalhar ali dentro, sem ficar muito apertado, mas o número suficiente com a estrutura que você está montando, quantos cães você consegue atender? Na loja que você está colocando, quanto que você consegue colocar de estoque? Porque eu vejo as pessoas querendo, eu preciso aumentar meu faturamento, o meu cliente não gasta, o meu cliente sempre está reclamando, mas primeiro, você tem opções para ele gastar na sua loja? É uma pergunta importante. Se o seu cliente chegar na sua loja hoje e quiser montar um enxoval para o cachorro, ele pegou um filhote, você tem todas as opções para ele montar um enxoval? Se ele chegar na sua loja e quiser cuidar do cachorro dele em casa, eu gosto de dar banho em casa, você tem escova, você tem shampoo, você tem condicionador, você tem toalha, e isso faz sentido para o seu público? O seu público gostaria de fazer isso em casa? Faz sentido você ter? E, ao mesmo tempo, gente, se você não dá opção para o seu cliente, pensa só, o seu cliente até talvez estaria disposto a comprar mais coisa, mas ele não tem opção, e aí entra naquele ciclo. Amanda, a minha loja está vazia, eu preciso comprar, mas eu estou cheio de boleto e eu não tenho como pagar. E você fica nesse ciclo, nesse ciclo. O que eu faço? Eu estou com a minha loja vazia, eu preciso comprar, mas eu já estou cheio de boleto e não tenho como pagar. Só que se eu não vender, eu também não consigo pagar boleto. Ou seja, se você não fizer alguma coisa para quebrar esse ciclo, que é mergulhar nos seus números, entender onde você tem que investir, reestruturar seu modelo de negócio, fazer o seu planejamento, é assim que você interrompe esse ciclo.